E no capítulo de Quinta-feira de Renascer, Egídio pensa em tirar proveito da proximidade de Mariana e João Pedro, ao saber que eles foram juntos para Ilhéus. Humberto ao despertar da cirurgia, ele volta a rejeitar Bubba e afirma que não tem filha, o transfóbico continua desprezando a herdeira por vários capítulos e será chamado à atenção pela mulher, Meire, quando receber alta médica e torcer o nariz ao saber que ficará hospedado na casa da psicóloga. Enquanto isso em Ilhéus, João Pedro afirma a Mariana que ama Sandra. Zé Augusto chega ao Rio e não gosta de ver Bubba com Décio e sente ciúmes. Mas a jovem trans está com maiores problemas, então ela pede à mãe para não se separar de Humberto, pois a mulher disse que não pode ficar com um homem que não aceita a filha como ela é. Para piorar a situação, o grosseiro do Humberto reage com hostilidade à presença de Zé Augusto no hospital, e mesmo o futuro genro pagando todas as despesas ele não se dobra e diz que o médico não vai comprar ele com isso. Sandra se sensibiliza ao saber que João Pedro não voltou de Ilhéus com Mariana. Na fazenda do coronel Picapau, Eliana sente um ar de tensão e de ameaça da parte de Egídio e Marçal sobre ela. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.